A nossa pauta agora vai ser um pouco mais leve, porque está acontecendo neste momento a abertura da primeira Terrace Piauí Arte. É uma exposição que busca fomentar a produção dos artistas que nasceram no Piauí. E é pra lá que nós vamos, neste exato momento, conversar ao vivo com a Natália Carvalho, que já está aparecendo aí na sua tela e vai falar um pouco pra gente, tanto do evento quanto da programação dele. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite pra você aí de casa, acompanhando a gente. Pois é, ao contrário do que muita gente pensa, Teresina, o Piauí como um todo, também respira arte. E a prova disso é hoje, essa exposição de arte belíssima, a primeira mostra do Grupo Terrace. Já está aqui ao meu lado, olha só, o Luiz Fernando Dantas, que é o idealizador responsável por reunir tantas obras de artistas locais. É gente daqui, é talento daqui, tendo visibilidade. A primeira mostra dessa aqui do Grupo Terrace está sendo prestigiada hoje, a noite de abertura, por isso a gente fala com o Luiz. Luiz, primeiramente, parabéns pela iniciativa. Está um evento belíssimo, uma galeria muito pensada minuciosamente, tem escultura, tem arte. É um espaço muito interativo. De onde surgiu essa ideia? Quem participa desse momento? O que acontece? A gente mora num estado em que a arte não tem tanta oportunidade de ser vista. Então, assim, eu como empresário, eu como colecionador e como artista também, resolvi criar um, lançar um edital para um salão de arte. Então, nós fizemos as inscrições, lançamos o edital, tivemos 53 inscrições para 12 selecionados, que é o que está sendo visto hoje aqui. E nas obras participantes, num total de 48, tivemos três prêmios aquisitivos. A comissão julgadora era um galerista de outros estados, do São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Fortaleza, Maranhão, que nos ajudou nesse projeto. E é uma galeria aberta, qualquer pessoa pode vir. Eu estou aqui deslumbrada com os quadros. Quem está em casa? A gente está passando algumas imagens nesse momento que a gente conversa. Quem está em casa, quer participar? É uma exposição aberta ao público, Luiz? Sim, isso mesmo. A abertura está sendo hoje, está voltada para os convidados dos artistas participantes. Mas a partir de amanhã, em horário comercial, até o dia 22 de dezembro, está aqui aberto. É um passeio super interessante, porque você vai ver que o Piauí produz arte de excelente qualidade. O que precisa é iniciativas como essa, que dê visibilidade. Perfeito. Outras edições já em mente, Luiz? Sem dúvida nenhuma. Esse foi o primeiro desafio. Agora, a gente já está começando a pensar, porque a responsabilidade daqui para frente vai ser bem maior. Então, é importante que realmente os artistas que não puderam participar desse primeiro momento, ou da seleção, ou da escolha, que no ano que vem a gente vai ter um provavelmente ainda melhor e maior. Perfeito. Então, muitíssimo obrigada, viu, querido, pelas informações. Novamente, parabéns pela iniciativa. E eu vou ficar por aqui um tempinho, hein? Tem muito quadro ainda para a gente dar uma olhada, né, Luiz? Ele estava me mostrando alguns. Estou realmente encantada, é muito talento aqui do nosso estado, que precisa ter visibilidade. Então, fica aí o convite para você e o pessoal de casa, Bia. Ok, Natália, obrigada. Fica sim por aí, acompanha, prestigia também os nossos artistas. Ele estava falando que foram 50 inscritos para 12 selecionados. Então, isso mostra que tem gente interessada em mostrar a sua arte e também tem um público que quer conferir de pertinho. E está aí a gente abrindo esse espaço. Obrigada, Natália. Agradeço também o nosso entrevistado pela disponibilidade.